Eu sem você, não tenho porquê Porquê sem você, não sei nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar Luar sem amor, amor sem se dar Eu sem você, sou só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém A te, pelcioni I ricordi mi fanno sentire meno sola Oh, tanta voglia Tanta voglia Tanta voglia De averti com me As minhas mãos precisam de você Mas eu sou triste Não tem nada a vida da dar Tanta voglia Tanta voglia E recorde me fanno sentirem no sol Não sei nem chorar Sou de chuva sem luz Já vi o celular Tanta voglia de aberto com o bem Na minha mãe há um bisogno de ser E um sem você sou só desabou Um barco sem marco Um campo sem flor Tristeza de bar Tristeza de ser Sem você meu apoio não sou ninguém Sem você meu amor eu não sou ninguém Sem você meu amor eu não sou ninguém O paura de viver é sensate Sem você meu amor eu não sou ninguém Sem você meu amor eu não sou ninguém